Bersa e Lohane Vamos por lá de entrada, quem é a Sueli? Pode descer, mas só para ficar na hora de... Quem é a Sueli? Por favor, lá na porta, Sueli não Quem é a Sueli, por favor? Você? Sueli? Cadê a Sueli? Foi embora? Aquele, quem é? Está bem lá no baixo Max, por favor, aqui As três, o grupo Depois Alex, aqui Alex, quem é? Aqui Alex, quem é Alex e você? E a Lohane, aqui na porta, por favor As outras duas Foram de moda Junta mais Junta mais, por favor Primeiro que ele precisa aplaudir-se as três Pela participação, tá bom? E dentre elas, a mais aplaudida Fica para tirar o envelope e pode ter Cinquenta mil, um apartamento Cinquenta reais, quinze reais por vinte centavos Vai depender da sorte da pessoa Então vamos lá Aplausos para o último, um apartamento Max von Caton Aplausos Aplausos Alécio Samprado Já vou trazer o envelope? Já pensou? Uma casa própria, essa propenda? Já pensou no aparcamento? 50 centavos? Vamos lá! Feche um boletinho a frente de uma vez! E a calhadinha? Quem? Vamos sumir, meu amor! Saí doida! As duas primeiras saírem doidas! Vamos lá! Vocês tinham o envelope? Vocês? Já! Já pensou no apartamento? Vende os apartamentos e fica com... Pode ser um apartamento Pode ser um apartamento 300 mil, 50 reais 10 ou 20 centavos Vamos lá! Já pensou? Peguei só 20 reais, tá? Ela pegou, ela pegou 20 e lajou Maricona, Lezzanucci É, Maricona, Lezzanucci! É, Maricona, Lezzanucci! Lezzanucci, Maricona! Eu não tô arrombando Lezzanucci, Maricona Quero 20 reais Mas eu sou fita Mas eu não tô brincando Eu vim com uma cola baiana Encontro em mil anos Fola baiana E aqui deve ser Chiquitita Não é? Folg, música e... Vamos sair Vamos lá Parabéns Vamos lá Parabéns Isso que é legal Foi um diferencial Dançado, fazendo uma... Pode aplaudir muito Que a gente mereceu Pra ficar na hora Marcelo Aplausos Vamos lá Vamos lá Compre comigo, hein? Vinte reais Vinte reais Cinco reais Dois reais Cinquenta Dinheiro do bachim Vocês pegaram 200? Eu quero pagar 200 Eu quero 10 Foi um homem Tá Já na hora Eu vou ser feliz Não pode Nossa Nossa É um homem Vem aí, mano Aplausos, gente Para os palhos Maravilhosos Tá bom? Obrigada Beijo E agora aqui, segura aqui, chama Vamos mostrar os outros envelopes Só pra ver que tinha alguma coisa abrigada, viu? E esse daqui, se elas tirassem Esse é mesmo Esse daqui, que ele é cem reais É um homem Mais ali, papai Tira do peito E as 10 reais no peito Nesse daqui Tô carinhoso Nossa Meu Deus Rai Trinta reais E as 10 reais no peito São queimadas de laxo, legal? Olha, 25. Juju! Já era, ia ter um tacarão pra ver a conta. Vai, Juju! Juju! E o último... Olha, hoje não saiu a casa. Silvio! 20 anos! Putera! Ah, se cuida da sua... Ele é Cristiana! Cristiana, pega aqui, irmão. Tem que ter um pacote aí que tem que ter 200. Não, eu mostrei tudo certinho. Mas vamos conferir aqui. Mostrei ou eu mostrei? Mas vamos conferir aqui. A gente vai no seu cachê já. É, no seu cachê. Gente, eu mostrei envelope por envelope. Olha isso aí. O que é isso? Vamos ver se o dinheiro tem parado. A gente vai no seu cachê. Antes de eu sair para as duas últimas atrações... Durante um bom tempo... Deixa eu passar aqui e chegar. A gente vai no seu cachê. Durante um bom tempo nós tivemos essa menina aqui... Que tocou aqui com a gente. Pode aplaudir a Paula. Não, cara. Só um minutinho. Não que ela vai sumir. Mas ela vai dar tempo devido a alguns poucos trabalhos dela. Mas... Esse tempo que ela passou pela Danger. Esse tempo que ela ficou. Ela marcou por ser uma pessoa especial. Por ser uma DJ maravilhosa. Então eu queria que vocês aplaudissem muito a Paula. Que vai nos deixar. Mas sempre está na presente. Tem que colocar o oi para dar uma palina. Né, Paula? Olha lá. Não é um adeus. É um até breve. Pode aplaudir muito. Paula, Vila. Obrigada. Viu, Paula? Mas a gente se vê. Lá em Carapicuíba. E agora eu trago para aplausos de vocês. Vem mais dois talentos. Quero que vocês sejam mais maravilhosas. Ta nessa top. E... Victoria Viper. Cadê os aplausos? Sim, Glória!